Maravilhoso que eu sou tão presente e falou tanto no meu coração Pela uma faca que eu tenho que falar de nós, nós somos bons juntos, né? Mas eu sou Daniel, eu sou melhor que elas Eu estava até pensando em convidar as minhas amigas Para a gente conversar sobre Jesus e falar de que você está muito bom, né, irmãos? A gente fala de Jesus, de como está sendo a caminhada Ah, vou clicar para essa, deixa eu falar assim Oi, meninas, tudo bem? Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer um circulado Falar de Jesus, vocês aceitam? Tá bom, então, te espero aqui, tchau Aí eu vou até orar, que eu acho melhorito Ah, Senhor, muito obrigada por elas terem aceitado O Senhor venha se fazer presente na nossa reunião E que venhamos falar somente de Ti, meu Pai Amém Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Ai, eu estou me mostrando Ai, minha irmã Eu estou me mostrando aqui Certo ou o quê? Ai, eu estou me mostrando esse segredo comigo Muito bom Eu estou me mostrando esse segredo Ai, eu tenho que ver que eu não posso contar para ninguém Tá bom? É, eu vou contar pra ninguém Super segredo Eu posso me mostrar pra ninguém Eu não posso contar pra ninguém Ai, eu estou me mostrando Grafita Que? Grafita? Quem é o Pai? Oi, gente Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas é isso que você estava falando? Nada! Eu amo fazer desculpa com você Eu também, estou muito feliz que vocês aceitaram E como foi a semana de vocês? Foi boa? Maravilhosa! Por que? Essa semana eu fui para o curso E aí as meninas de margem Falei para a balada e eu aceitei Cheguei lá, de um lado tinha gente bebendo De outro tinha gente fumando Aí eu fui na unha Cheguei em casa às 5 horas da manhã Te acreditar um monte dos meus pais Eu estou até tentando ficar firme na igreja Mas sabe bem isso? Ai amiga, mas não fica assim não Na próxima tentação você vai vencer Então deixa aí só falar a sua fé Que? Na próxima tentação ela vai vencer? Não senhora, mas não Vou te dar uma dica para você ser crente Que nem eu, tá bom? Você vai orar todos os dias Vai deixar as 3 horas da manhã Vai deixar as 3 horas da manhã Que é uma hora que o negócio comece a funcionar Você vai ler a vida de cheiros Todinha, tem que ler Não pode deixar um versículo passar Vai fazer jejum de Daniel total Você não vai comer nada Só beber água e comer lingui Só isso, para assim você ficar crente que nem a mim Porque desse jeito aí não vai não Semana passada você foi para a balada Mês passado você estava em festinha Não minha filha, desse jeito você não Você está crente Poxa Vitória, eu estou tentando ver você Não tem que tentar me ajudar Pois é, já aconteceu muito bem O que você tem que contar? Tudo, porque não é assim Uma verdadeira questão tem que ser Você tem que ser ó Que nem a mim Vou para a igreja todos os dias Tô em todos os dias Ai gente, mas enfim olha Eu estou te dando amigos esses dias E eu falei lá em Tiago 4 Que fala assim Sujeitaram as coisas a Deus Resistir ao Tiago E eles retiraram os vós Pois bem que a Bíblia fala né Eles sujeitaram as coisas a Deus Resistir ao Tiago E ele pute esse vó Não você que está correndo atrás dele Sabe de mal? Qual é a história? Eu prefiro ver a minha amiga Ela fala assim Que tem strength de você Não sabe o que vai Não é Tchau Olha aí Nossa verdadeira especializada Que tem uma palavra de Deus E você está bem criticando Não, mas é porque eu vou ver Ela fazendo as coisas erradas E ninguém tem coragem de falar Mas eu Eu sou sincera Eu falo mesmo Inclusive eu vou falar de você também Ou você acha que eu não vejo Seus stories aí na vida Um dia Você posta a foto Que está indo para a igreja Que está cantando No mundo de louvor Maravilhosamente né E no outro dia Está lá Fazendo dancinha De Tik Tok Dançando né E por que a gente deixa Se roubar a palavra na minha vida Ou você faz família Porque eu estou Tenho que ajudar você A serem crentes que vêm a mim Orar todo dia Ler a biblia todo dia A gente vai pra igreja todo dia Para te dizer Que tem que ver de verdadeira O que você está falando? Você está grávida Você está grávida Eu estou grávida Eu estou grávida Eu estou grávida Você está 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 grávida Eu estou 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 grávida Eu não abençoar você Saber Se você é grávida Você só fica acreditando Porque eu tenho que falar Vocês tem que ser Igual a mim gente Eu vou ter que falar de novo Vocês precisam ser santas Vocês precisam falar de Deus Vocês precisam ser muito boas Quer saber de uma coisa? Eu vou embora Porque as pessoas do Instagram Entendem? Vocês não Vocês são mentiras Eu não estou grávida Deus me quer saber Eu vou orar E agradecer a Deus Porque Ele não me sentiu Eu sou santa Eu oro todos os dias Ai meu Deus Muito obrigado Meu quarto Eu não pego Essas minhas amigas Eu não vou pra balada Graças a Deus Eu não estou grávida Senhor O Senhor Me abençoe a cada dia mais Que dá pra sua oportunidade E agora eu vou precisar de um amor Que eu estou atrasada Bom irmãos No cenário dessa festa Nós podemos observar Que é totalmente ao contrário Que influenciar Na verdade A gente não está mais Para afastar Mas vocês sabem Que a palavra influência Nos dias de hoje Tem sido muito utilizada Influenciar Para mostrar até uma profissão Mas vocês sabem O que é verdadeiramente O significado da palavra Influenciar? Im É um prefixo Que traz sentido de dentro Fluência Ou fluenciar Que da palavra fluiu Em resumo Influenciar Significa fluir De dentro pra fora Mas e como é Que isso nos afeta? Nós fomos chamados Para influenciar Não faz sentido Nós acendermos Uma lâmpada E depois colocá-la Sobre ela Um cesto Pelo contrário Ela tem que ser colocada Por um pedestal Onde ela pode Iluminar todos Que estão na casa Assim devem ser As nossas obras Elas devem brilhar Para que todos Vejam em que o povo O nosso pai que está no céu Recentemente Eu até ouvi uma frase Que diz assim O que eu possuo Sobre o sal Lá em Mateus 5, 13 e 16 Quando o sal Imbro em contato com o alimento Ele não traz atenção Para ele Ao contrário Ele realça o sabor Do alimento Assim é conosco Quando nós temos o Espírito Santo Nós geramos transformação Nos lugares que estamos Trazendo assim A glorificação a Deus E não a nós mesmo Nessa peça A vitória A várias oportunidades De influenciar os seus amigos De mostrar quem realmente Verdadeiramente Transformou a vida deles Ao contrário disso Ela só ficava mostrando Quanto santa ela era A vitória não era influenciada Mas ela também Não influenciava